Unicon Zombie Apocalypse Por enquanto vamos focar aqui em terminar a construção e vamos lá começar Vamos lá começar Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão vir aqui do lado direito E vão quebrar daqui até chegarem aqui nesta linha Então vem meio que uma linha, duas linhas aqui na frente Vão quebrar nestes três e quebram mais duas aqui Quebram aqui 5x2, completa tudo com puzzle Usando aqui a placa de pressão de carvalho vocês vão contornar aqui pelo lado de fora E o lado é vocês só completarem com bambu Depois com a linha vocês vão chegar e colocar duas Ou bem, vão colocar duas aqui Que é para o bambu não crescer além disto E estes dois bambus vão ser impedidos de continuar a crescer pelo painel de vidro Agora é só deixá-los ali a crescer Bom, agora aqui ó, vamos tirar isto daqui Por enquanto vamos tirar aqui ó Vamos fazer aqui a parte de cima, talvez esta parte de cima Vocês vão precisar aqui da pedra lisa Vamos precisar também do andesito polido Pescava, bloco e laje E vamos fazer o seguinte, ó Aqui ó, vocês vão meio que fechar Nesta segunda linha Ok, deixando uma linha de espaço Ok? Não vão fechar aqui, vão fechar aqui nesta segunda linha Vamos fechar aqui tudo Fecha aqui E fecha aqui Assim Vamos fechar aqui tudo Ó, já feito Já estamos aqui meio que o trilhado feito Agora com o andesito Vocês vão fazer o seguinte Lembrando Esta frente da casa Vocês vão vir aqui ó Neste canto aqui Neste canto aqui Vocês vão pular aqui ó Um na diagonal E colocar um quadrado de 2x2 usando o andesito polido E agora aqui pular um 1 E mais uma vez um quadrado de 2x2 Agora colocam mais uma linha em cima E só nos falta fazer aquele suporte para a antena Para fazê-lo é bem simples Vocês vão pular este bloco Colocar aqui dois andesitos polidos Um andesito na frente E aqui ó Vocês vão colocar uma escada aqui em baixo Uma laje aqui em cima E deste lado vocês vão colocar uma escada invertida Estão a ver? Desta forma Vai ficar uma espécie de um T Olhando por cima Mas por baixo é isto aqui Ok? Bom, vamos tirar agora isto aqui Que vamos utilizar mais Vamos pegar aqui no muro de pedra negra polida Vamos precisar aqui na cerca Vamos precisar aqui na cerca da cássia E num para-raio Aqui ó Num para-raios E vamos precisar também Da lanterna do mar Bom, vocês vão fazer o seguinte Aqui ó O suporte para a antena Ele é feito da seguinte forma Vocês vão colocar muro 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 E muro Ok? Vamos colocar muro nestes três Aqui ó Neste canto Vocês vão meio que seguindo Esta linha aqui do meio Vão pular um Colocam aqui Pula dois Colocam mais um Estou a ver Desta forma E o muro já não vai mais ser utilizado Vamos aproveitar a pegar aqui o alçapão Que nós vamos precisar dele O alçapão de carvalho escuro Esquente-me para lá O alçapão de carvalho escuro Bom, e aqui vocês vão fazer o seguinte Duas cercas De acássia nestes dois E uma ali Aqui vocês vão colocar Para-raio Para-raio E para-raio Pronto Já temos ali Aquela antena Que também vai atrair os raios Durante a tempestade Ali em cima Agora vamos precisar de colocar aqui ó O trilho Vamos chegar aqui ó Colocar aqui o trilho Assim E aqui ó Depois vamos fazer o seguinte Colocar aqui ó Basicamente vamos fazer as mesmas marcações Que fizemos aqui Quatro Por oito Ok? Já temos aqui um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete E oito Ok? Vamos tirar Vamos tirar Agora vamos precisar Dos materiais da casa Vamos precisar aqui da escada E da laje Que vão fazer o seguinte Basicamente vão fazer o mesmo que fizemos ali Ok? Vindo aqui ó Nesta segunda linha Duas lajes Escada E escada Assim Aqui Escada e escada Mais laje Aqui Escada Escada Assim Vai Escada Aqui em baixo E laje Aqui É basicamente repetir Aqueles 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 caracteres que fizemos ali em baixo Dos dois lados Ok? Tem que ir dos dois lados Aqui É um pouco difícil posicionar a escada Só Aqui Coloca a escada aqui E aqui Laje E laje Agora com isto feito Basta nós contornarmos Aqui Com o alçapão de carvalho escuro Ok? Basta contornar aqui Contorna aqui 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 E aqui Ó e já temos aqui a parte de cima Feita Vejam só como já está a ficar o resultado Só nos falta fazer aqui os telhados basicamente Vamos agora pegar aqui também Vamos precisar aqui ó Vamos precisar aqui ó Do portão E do alçapão da cássia Vamos precisar também da pedra luminosa Vocês vão fazer o seguinte Aqui ó Aqui em cima Seguindo a linha do meio Vão ver aqui bem na linha do meio Vocês vão colocar um portão Vão ver aqui ó Bem na linha do meio E três cercas na frente deste portão Agora uma Duas E três cercas Com o alçapão da cássia Vocês passam em cima Das cercas do portão E Aqui deste bloco Ok? Vamos basicamente colocar cinco alçapões desta forma E aqui em baixo vocês vão colocar Colocar três pedras de luz Depois eles simplesmente fazem aqueles bandas Que a luz utilizou Não é nada difícil Ou seja É bem fácil de os fazer mesmo Mas por enquanto Vamos focar em construir E no final colocamos os bandas Bom Para fazer este telhado Agora Basicamente o que falta é o telhado Vocês vão ter que fazer o seguinte Usando a laje Vocês vão vir aqui ó Nesta coluna Lembrando na frente da casa Nesta coluna mais fininha Vocês vão colocar um aqui Dois e três Já temos três aqui Só que agora vão subir Aqui ó Vamos colocar dois Vamos fazer a mesma coisa aqui ó Subir dois Dois Assim é basicamente Basicamente duas lajes Ok? Não é bem um bloco Se vocês colocassem um bloco Ele ia ficar aqui em baixo Ou aqui em cima Então é basicamente duas lajes E aqui sim Dois blocos Ok? Três, dois, dois Aqui e aqui E para terminar Vocês colocam um aqui E quebra esta laje de baixo Só pegar aqui na corrente E na pedra luminosa Que nós vamos precisar Fazer a mesma coisa aqui Agora colocam uma corrente Uma pedra luminosa Ah! Falta uma coisa Vamos pegar aqui na trepadeira E na linha Assim Outras vão fazer o seguinte Uma Duas trepadeiras E uma linha Aqui no chão Que é para ela não crescer Além disto Eles podem até colocar Apenas uma caça Se estejam de saliva Ela depois vai acabar por crescer Mas não se podem Esquecer de colocar A linha ali no chão Senão ela vai continuar a crescer Até chegar ali ao chão Vamos fazer a mesma coisa aqui Corrente Pedra luminosa Trepadeira Podem colocar duas Ou uma Para que cresça E colocam uma linha aqui no chão Para permanecer assim E agora Vamos fazer o telhado aqui Vamos começar por fazer aqui Estas marcações com o carvalho escuro Depois passamos Estas Cadas distorceras O detalhe O detalhe do telhado azul Basicamente Aqui ó Deste lado Vocês vão meio que seguir O mesmo estilo De telhado Que fizemos aqui em baixo Estão a ver O telhado que fizemos aqui da frente Ó Vamos descer Aqui dois Ok agora desce-se aqui Mais dois Aqui no meio Vão colocar três Ok Só que a única diferença Aqui deste lado É que estes três Têm mais uma laje Aqui em baixo Ok? É a única diferença em comparação Com o telhado ali da frente Mas o resto é igual Estão a ver? Três aqui no centro Dois, dois e um aqui no canto Vamos agora subir Mais dois Mais dois E um aqui Ok? Bom Agora nós vamos ter que fazer o seguinte Coloca lajes Aqui Aqui e aqui Estão a ver Meio que para ficar aqui estes três Onde tem estes quatro Vocês não precisam de colocar Ok? É só partir daqui mesmo O que é vamos ter que fazer o seguinte? Lembra-se eu ter dito que íamos ter que arrumar este detalhe Eu só coloquei aqui uma linha a mais Para facilitar o tutorial Pois é Aqui vocês vão ter que fazer o seguinte Quebram Estes Basicamente esta linha Estas duas escadas E vão Colocar A lajes de carvalho escuro A lajes bem Bloco basicamente É um bloco ali E aqui Mais uma vez Colocam A lajes Estão a ver aqui A diferença É que neste telhado aqui da frente Tem apenas um de espessura E aqui ó A partir A partir daqui Tem estes três Esses três de espessura Então aqui vocês vão basicamente fazer a mesma coisa Ok ó Dois Dois Só que agora aqui ó Como um telhado menorzinho Vocês vão colocar aqui apenas dois Agora aqui três Assim Ó Dois Três Dois E um Aqui na diagonal Agora aqui faz a mesma coisa Dois Assim Estão a ver Desta forma E baixa Mais um Vou basicamente mostrar como é que é feito o telhado Estão a ver aqui Dois Três Dois Dois Um Agora aqui a mesma coisa Dois aqui atrás Dois Três Dois Um Viram por este lado Vocês vão ver que já tem aqui dois Então eu vou dizer Ah 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 Aqui está errado Aqui está errado É aqui assim Vamos ver É para ficar assim desta forma Colocam dois E dois Estão a ver? Não é difícil Eu basicamente tiro contato de dois em dois subindo e deixando Tirando o fato que o meio é com dois E as laterais dois É simples assim Bom e agora aqui basta vocês Aqui nesta parte de trás Basta vocês completarem aqui com o carvalho escuro Ok? Basta vocês completarem aqui Assim, assim e assim Vamos ver De esta forma Olha aqui mais uma vez neste canto Corrente Corrente Pedra luminosa Pedra luminosa Duas trepadeiras E uma linha Aqui em baixo Duas trepadeiras E uma linha Aqui em baixo Assim Estão a ver ó Já temos meio que aqui o contorno Do telhado desta parte Ah não só falta nos fazer aqui Bom e aqui também é bem simples de fazer Vocês vão basicamente pegar aqui ó No final deste carvalho escuro Vão vir aqui na frente desta coluna Vou colocar uma aqui E uma outra aqui em cima Aqui ó E aqui também Fazem a mesma coisa aqui Vão vir assim E aqui também Vão vir aqui Dois Um Tenho um aqui também E agora vocês vão baixar mais um Vão vir colocando aqui dois Sobe um novamente Sobe mais um Então vai ficar aqui ó Um Dois Um Um E agora mais uma vez Torna a descer Aqui ó Aqui ó Faltam detalhes Aqui ó Nesta parte de trás São dois e não um Estão a ver Aqui É dois E um Deste lado É um Um Dois Dois Ok Quase me esquecer desse detalhe E agora aqui sim Colocam um Dez novamente Um E agora aqui atrás Colocam um Dois Estes três É colocamos três Aqui Na verdade são dois É na verdade são dois Agora aqui mais uma vez Um Dois Sobe mais dois Um Dois E aqui Colocam mais um Agora para terminar Colocamos aqui Vão ver Vai ficar Desta forma Aqui o telhado eu vou contornar Para vocês caso não tenham entendido alguma parte Ou vou contornar Bem devagar para vocês verem Como é que é o telhado Vão vir aqui ó Um Estou basicamente a contar um 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 Dois É basicamente A forma como é feito o telhado de laje em laje Ok Assim ó Desta forma Dois Dois Um Virando para aqui É um Um Dois Dois Sobe Aqui dois E mais um Deste lado Vai ficar Assim Ok Desta forma Agora Vão colocar corrente aqui Corrente aqui É Esperem um pouquinho É Aqui ó Deste lado não vai dar É Exatamente Deste lado não tem como fazer Por causa da Por causa da diferença de altura na laje Aqui ó Eu vou fazer o seguinte Quebrei Quebrei o errado Coloca ali de volta Só colocar aqui a primeira pedra de luz Que é mais fácil Eu já explico como é que é feito ali o telhado Vou encarar aqui uma linha em baixo Bom como eu ia dizer O telhado aqui Ele é feito com Bloco De tábuas Distortível Ao invés de ser laje Laje Aqui vocês vão colocar O bloco Completo ok Vamos colocar um bloco aqui E aqui Vamos ver Assim Hum É Aqui vamos ter que fazer o seguinte Quebra 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 E aqui vamos ter que começar a subir É Aparentemente aqui temos que começar a subir Assim Dois 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 Um E um Aparentemente tem que ser assim Ó Um Dois É exatamente Assim É É Exatamente Vocês podem também fazer de uma outra forma Ok Deixar aqui o telhado um pouquinho mais Mais para baixo Caso vocês queiram Ok Digamos Digamos Ou basicamente eu acho que ele fez assim Eu não tenho bem a certeza que eu não vi a parte de trás Então eu estou meio que supor Mas podem deixar assim Vamos ver Desta forma Como eu deixei Ou Usar esta outra alternativa que eu vou fazer agora Ok Esta outra alternativa que eu vou fazer agora Vamos colocar mais um aqui Dois 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 Assim Desta forma Aqui Aqui E agora Aqui Vamos ver Simples Fácil De fazer Como eu falei Quantas podem ter já como eu fiz Ou fazer Desta Desta outra forma Esta segunda Alternativa Vamos chamar assim Esta segunda Esta segunda opção Eu acho que assim fica melhor Mas se vocês ajustaram mais da outra Vocês podem deixar Como estava com a outra Ok E o bom Desta De fazer Pelhar desta forma É que assim vocês já conseguem Mais uma vez Fazer este detalhe Aqui Ok Se vocês fizerem com esta segunda opção Vocês conseguem Colocar mais Este detalhe de iluminação Deste lado Aqui Eu acho que ele não colocou Aqui Não a ver aqui Eu acho que ele não Colocou Não sei se foi porque ele se esqueceu Ou Ou se simplesmente não queria detalhe de iluminação Aqui Mas eu acho que ficaria melhor Ok? Então vai meio que replicar Este detalhe de iluminação Aqui também Eu acho que ficaria melhor Porque é meio que para seguir O padrão do restado Do telhado Então eu acho que ficaria melhor Com este detalhe de iluminação Aqui Também Vejam só Vejam só como já está a ficar Mas infelizmente Eu vou ter que ficar Por aqui Eu realmente achei que desse Para terminar a construção Neste vídeo Eu de facto estava a acreditar nisso Mas infelizmente Não deu Não é? Porque demorou um pouquinho mais Para fazer Este detalhe Ah aqui ó Aqui se vocês quiserem Vamos fazer o seguinte ó Para deixar isto aqui Um pouquinho melhor Vamos chamar assim Para deixar isto aqui É Este aqui um pouquinho melhor Vocês podem fazer o seguinte Vocês podem vir aqui ó Nesta linha Coloca mais Lás de Lás não Coloca perdadosia E aqui Uma outra Coluna Estão a ver Que é meio que para não ficar Um telhado meio flutuante Aqui deste lado Assim conseguem dar um pouco mais De suporte ao telhado Mas Bem Infelizmente não deu para fazer Tudo Neste vídeo Mais uma vez Lembrando Aqui a parte de trás Eu estou a supor Que é assim Estou meio que a seguir O mesmo estilo Da construção Tentando encontrar Como de facto Seria Aqui atrás Porque Bem O Jethro não mostrou Que esta parte de trás Ou pelo menos não mostrou No vídeo Em que ele fez Essa construção Eu de facto não sei Se em algum vídeo futuro Ele mostrou Aqui esta parte de trás Se a parte de trás for diferente Ou se ele já tiver feito a decoração Vocês podem deixar aí nos comentários Que ensino A decoração E bom Aqui a traseira original Mas como eu ainda não vi Eu estou meio que a supor E dar meio que os meus toques Seguindo a construção Para ela ficar completa Ok? Mas então é isso E eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E tchau!